No passado um estudante calmo e muito reservado Trabalhava humildemente sempre muito esforçado Com o tempo fiquei sabendo de uma guerra que haveria Ajudar o meu país ali eu me alistaria Aviado para a guerra minha missão, meu destino E por lá conheci Luiz que teve o mesmo destino Nós viramos bons amigos e até nos demos bem Mas a guerra que começava nos traria dor também E durante a batalha Luiz recebe um disparo Eu perco minha visão por conta de alguns estilhaços E após perder os meus olhos da base eu saio vivo Mas mesmo cego eu me recuso a abandonar o meu amigo E precisava de um rim no qual eu decidi doar Mas não foi bem sucedido então não pude o salvar Ele morreu do meu lado eu só queria chorar Mas sem olhos era impossível o fluido ocular A tropa então foi embora e eu ali paralisado Até que eu fui informado sobre os corpos dos soldados Que acabaram enterrados por ter se sacrificado Por proteger a nação então fui homenageá-lo Somente as minhas memórias e a vontade de chorar Comecei a trabalhar onde meu irmão trabalhava Uma fábrica local focada em produção de armas Até que um amigo meu que trabalhava do meu lado De brincadeira indevida ele havia me acertado Cai dentro de um buraco com um líquido estranho Inclusivo rapidamente a minha pele foi rasgando E eu não podia entender o que havia acontecido Mesmo depois disso tudo eu ainda estava vivo O que foi que me tornei o que aconteceu comigo Esqueci o meu passado e tudo o que havia vivido Da minha órbita ocular libera um líquido negro Eu não era mais o mesmo Me tornei um pesadelo Maladra só a vontade de comer o rim humano E meu amigo é o primeiro que acabei devorando Usando sempre capuz e uma máscara azul Uma faca pra cortar e poder comer o rim cru Pagando pelo escuro escapar cê não consegue Da minha fome canibal Grip pasta, eles check Ora, ora, ora Por que chora? Você não está feliz? Agora você vai me servir de alimento E eu prometo que quando eu terminar Eu vou fazer uma incisão cirúrgica perfeita E você nem vai saber o que te atingiu Pode se calar É falta de educação falar na hora da refeição Vejo o líquido escuro que da máscara escorre E o fio da faca afiada pronto pra fazer o corte Pra que eu possa finalmente a minha fome saciar Não tem pra onde correr E esse jack vai te pegar Vejo o líquido escuro que da máscara escorre A sensação de pavor depois a sensação de morte Pra que eu possa finalmente a minha fome saciar Não tem pra onde correr O jack vai te pegar Mesmo sem poder te ver sei aonde você está Não tem pra onde correr O jack vai te pegar Precorando o seu rim pra poder me alimentar Não tem pra onde correr O jack vai te pegar Serve quanto dorme pronto pra te abordar Não tem pra onde correr O jack vai te pegar E nascido após a guerra com vontade de matar Não tem pra onde correr O jack vai te pegar Minha orbita ocular libera um líquido negro Eu já estava insano Me tornei um pesadelo Ouvido pela vontade de comer o rim humano Meu amigo é o primeiro que acabei devorando Usando sempre capuz e uma máscara azul Ou uma faca pra cortar e poder comer o rim cru Vagando pelo escuro escapar você não consegue Minha fome canibal, creepypasta Ele é Jack Ele é Jack Ele é Jack Obrigado.